Oi gente, boa noite. É um prazer receber vocês hoje aqui por um bate-papo e eu tô tendo um prazer maior ainda de trazer para essa nossa conversa o doutor Filipe Scheinberg, ou Phil, como ele gosta de ser chamado, da BP. Boa noite, doutor Phil. Boa noite, Cristina. É um prazer estar aqui nessa live com todos vocês para nos colocar à disposição aqui para responder perguntas sobre leucemia meloide aguda, que é o tópico que a gente vai abordar. A ideia aqui é fazer uma coisa descontraída, informal, eu vou tentar abordar os principais tópicos para aqueles que nos ouvem, para ficar mais claro e desmistificar um pouco essa questão das leucemias agudas. Perfeito. Antes da gente chegar na LMA propriamente dita, a gente recebeu aí ao longo da semana dúvidas, né, de várias, de mães de jovens que têm LMA, de pacientes, falando, a primeira coisa que eles falam é, um dos sintomas de todas as leucemias é o cansaço, né. Então a primeira pergunta que chegou para a gente é, sempre que eu tiver cansaço, eu tenho que procurar ajuda, como é que eu sei que o cansaço que eu tô tendo precisa ser investigado? Então, o cansaço é muito comum. Então, e a maioria das vezes em que o jovem apresenta com cansaço, não é uma leucemia aguda. Leucemia é raro, é uma, é um tumor hematológico raro, não é super comum, mas acontece. As crianças, os pacientes da idade mais jovem, tem um tipo de leucemia que se chama leucemia linfóide aguda, nos demais idades, leucemia mieloide aguda, mas pode ocorrer também em pacientes mais jovens, e que o cansaço é um dos sintomas que aparece. Obviamente que não é todo cansaço aí que você vai preocupar e começar a levar o teu filho para o médico fazer um hemograma para ver se ele tem leucemia. Isso não seria viável, não seria nem razoável. Mas existe uma coisa que se chama sintomas não específicos, e o cansaço é um deles. Febre é outra. Então, são coisas que podem aparecer no contexto da leucemia. Geralmente, como a leucemia é uma manifestação aguda, ela raramente vai acompanhada de uma ou outra coisa. Ela geralmente vai acompanhada de uma constelação de coisas, de um monte de coisas que acontecem junto. Então, o paciente pode ficar cansado, ele pode ter febre, ele pode aparecer com os roxos no braço, umas equimoses, hematomas, não tá se sentindo bem. Uma série de coisas que podem levar aí uma avaliação, um hemograma que pode vir alterado, que pode sugerir uma leucemia aguda. Mas a grande maioria, obviamente, dos pacientes que têm cansaço ainda mais jovens nos dias de hoje, não vão ter leucemia. Mas se começar a aparecer uma série de outras coisas que podem direcionar para isso, aí realmente uma avaliação precisa ser feita não só para diagnosticar leucemia, mas para diagnosticar outras causas de cansaço, que não leucemia. E a pergunta que vem em seguida tem muito a ver com isso. Todo paciente de leucemia tem um hemograma alterado? Olha, quase sempre. Não, praticamente sim. Eu acho que a resposta é sim, né? Apesar de que a gente teve uma paciente recente no nosso, que foi no nosso serviço, que tinha uma alteração até relativamente discreta no hemograma e era uma forma de leucemia, uma paciente jovem de vinte e poucos anos. Mas ela tinha uma série de outras coisas também. Mas tinha alteração de hemograma. O hemograma é o exame. Por que que acontece? A leucemia é um problema da medula óssea. A medula óssea é aquela estrutura que está dentro dos ossos, né? Se você pegar o osso, o fêmur, quebrar ele no meio e olhar, é o tutano. Então é lá que é produzido bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de células todos os dias. E todas essas células, elas caem na corrente sanguínea no momento que elas se tornam adultas. Então qualquer alteração de medula óssea quase inevitavelmente vai levar a uma alteração do hemograma. Isso é muito importante. É por isso que o hemograma que é feito em um monte de exame de check-up, o cardiologista pede, o ginecologista pede, o geriatra pede, o clínico em geral pede, um monte de especialista, inclusive o hematologista pede, ele pode sugerir uma alteração na medula óssea. Nos casos das leucemias agudas e das crônicas, ele sempre vai ter algum tipo de alteração. Mas tem muita coisa que altera o hemograma, que não é a leucemia. Então não é porque teve uma alteração que, então é, mas as leucemias sim dão alteração no hemograma. Certo. Outra pergunta que a gente tem, como é que é feito o diagnóstico? Ahá, o diagnóstico. Isso é importante. Então quando você tem um paciente em que você suspeita que ele pode ou ela pode ter uma alteração na medula óssea, aí você vai ter que juntar a clínica, os exames de laboratório, o exame físico, as leucemias elas apresentam também com algumas alterações no exame físico, o gânglio, o tamanho de baço, o tamanho de fígado e outras coisas. Se você acha que a coisa está apontando para uma alteração na medula óssea, aí você tem que ir para o chão da fábrica mesmo. Aí você tem que ir para a medula óssea, você tem que avaliar a medula óssea. E aí que vem o diagnóstico. O diagnóstico ele é feito através de uma avaliação da medula óssea, onde o paciente ele é sedado, existe uma anestesia local muitas vezes, já é o suficiente para fazer o procedimento. Algumas vezes é feito uma sedação bem leve para a realização do procedimento de medula óssea. E essa avaliação é mielograma, que é onde é tirada a parte líquida, imunofenotipagem, cariótipo, a parte genética, que eu acho que vai ter perguntas em relação a isso, e a biópsia de medula óssea, que é muito importante. Então, ir no chão da fábrica mesmo e ir para ver o que está acontecendo lá na produção, para ver se existe ou não indícios de uma leucemia aguda ou outras doenças medulares hematológicas. Tem uma pergunta aqui que é exatamente essa, né? Doutor Felipe, qual é a diferença de mielograma e biópsia? Porque eu acho que eu não fiz a biópsia, só fiz o mielograma. É da Ana Cristina e uma paciente de Santos. Isso, Ana Cristina, ótima pergunta. Eu falei, você viu que eu fui cauteloso, né? Eu usei avaliação de medula óssea, né? E eu fiz isso de propósito, porque eu sei que em muitos lugares só pedem o mielograma. Então, se você for dividir o procedimento, ele pode se dividir em duas partes. Dentro do osso, a gente tem a parte líquida, tem a parte líquida, que é a própria medula óssea, que é o próprio tecido medular, e lá você entra com uma agulha, passa o córtex ósseo, que é a superfície do osso, e puxa e aspira, né? O termo técnico chama aspirar. Você aspira aquele líquido para dentro de uma seringa, para fazer avaliações de mielograma, para você olhar o formato das células, imunofenotipagem e a parte molecular e genética. Essa é a parte líquida, esse é o mielograma. A biópsia, aí você tem que, com uma outra agulha, uma agulha geralmente um pouquinho mais calibrosa, aonde você vai tirar um pequeno cilindro, é pequeno, mas é um pequeno cilindro, né? Você vai entrar e entrar um pouquinho na parte da medula óssea e remover aquela parte óssea e vem a medula dentro junto. E isso vai para a patologia. Isso vai para a patologia. Você tem que pegar esse fragmento, geralmente de um centímetro, é um cilindrozinho, porque você entrou e fez realmente essa perfuração, você retirou um cilindro, aí já não é a parte líquida, a parte líquida ela vem junto, mas você está pegando a arquitetura, você está fazendo uma biópsia do osso e que está trazendo a medula junto. E aí eles vão retirar essa parte óssea, que é um processo chamado de descalcificação. Então eles vão tirar o osso que veio junto e vai ficar só com a estrutura do meio, de aproximadamente um centímetro. Eles vão preparar isso no laboratório de patologia, vão fazer cortes e aí no microscópio você vai ter o geralzão, você vai ter o panorama geral da medula óssea. Então a biópsia, o mielograma, esses outros exames, eles são complementares, né? Eles complementam, cada um vê uma porção do funcionamento da medula óssea e aí você junta tudo isso para entender o que está acontecendo na medula óssea. Geralmente a biópsia é um pouquinho mais dolorosa, né? Porque você está tirando realmente um fragmento e não só aspirando o líquido de dentro da medula óssea. Tá. Uma outra pergunta que a gente tem aqui, você falou dos testes genéticos, né? Então a gente tem um outro paciente aqui, é o Alberto, ele é de Caraguatatuba, Alberto, boa noite. E ele pergunta o seguinte, ele fala que ele não fez o teste FISH, que ele começou o tratamento lá em Santos e ele não fez o FISH e aí ele foi se informar e aí ele viu o que ele tinha que ter feito. Ele quer saber se ele ainda pode fazer mesmo sendo começado o tratamento. Então, Alberto, boa noite. É uma pergunta muito importante a que você faz. Por que que eu digo isso? Porque quando você, então você tem a questão do diagnóstico, então você precisa diagnosticar se o paciente tem ou não uma leucemia meloide aguda ou uma leucemia aguda ou tem alguma outra, um outro problema na medula óssea. Mas em diagnosticando, em falar, ó, a mielograma mostra que tem aumento de células jovens, o aumento dos blastos, a biópsia mostra a mesma coisa, a imunofenotipagem mostra a mesma coisa, você já consegue aí fazer o diagnóstico de uma leucemia aguda. No momento em que você faz esse diagnóstico, aí você tem que partir pra fase 2. Não do tratamento. Eu tô falando da fase 2 da avaliação. Então, é uma leucemia meloide, aí você precisa fazer uma coisa que se chama estratificação de risco. Esse é o termo médico, né, o termo técnico, mas o que que é isso? Você precisa entender qual que é o risco dessa leucemia. Ela pode ser um risco favorável ou bom, ela pode ser um risco intermediário, ou ela pode ser um risco alto ou ruim, né. O que que é esse risco que você tá falando? Esse bom, intermediário, favorável, desfavorável? Isso nada mais é do que você compreender a biologia dessa leucemia. Qual que é o comportamento dela? Qual que é o status dos genes dessa leucemia? Qual que é as alterações genéticas dessa leucemia? Porque a gente aprendeu ao longo das últimas décadas que existem alterações genéticas, existem alterações moleculares que você pode extrair dessa avaliação que vai te falar qual o risco dessa leucemia. Então, a estratificação de risco é isso. E o FISH entra nessa avaliação. A citogenética entra nessa avaliação. A citogenética não faz diagnóstico de leucemia. A citogenética te diz qual o comportamento da genética dessas células. Do mesmo jeito que mutação e genes e sequenciamento também não te dão diagnóstico de leucemia. Eles te falam qual o comportamento dessa leucemia. Porque isso vai definir como vai ser o tratamento, que tipo de tratamento, se tem transplante, se não tem transplante. Então, depois que você começa a tratar, você não tem como voltar e refazer isso, porque a doença já, enfim, pode ser que ela já até sumiu e você não tem de onde tirar essa informação. Então, isso é feito no diagnóstico aberto. Então, ele pergunta se é porque ele se trata no SUS, que não foi feito. Então, aí assim, obviamente que esses exames, eles têm custos. O FISH, ele também não é coberto no privado. O sequenciamento genético molecular, não. A citogenética, sim. Mas tem laboratórios em centros acadêmicos, universidades de pesquisa que fazem esse tipo de avaliação de rotina dentro de vários protocolos institucionais. Então, tem pacientes que estão sendo vistos no serviço público, que acabam sendo feitos esses exames. A gente vai ter um protocolo na BP, que a gente vai conseguir fazer esses exames, irrespectivo ou não, de cobertura, SUS, essas coisas todas. Mas, hoje, de fato, realmente, mesmo na saúde suplementar, muitos planos, isso não é coberto, né? Não existe essa obrigatoriedade para essa avaliação desses exames. Mas, com a citogenética e com algumas outras informações, você consegue fazer essa estratificação. É que a coisa vai avançando ao longo dos anos e décadas, que vai refinando, né? Então, esse refinamento, obviamente, ele é maior com esses exames mais sofisticados. É, a gente sempre fala, gente, que a gente sabe que o acesso é um problema no Brasil, a gente sabe que quem tem tratamento pelo SUS é pior, é mais difícil ainda, né? Mas, se a gente não acreditar que a gente tem poder, que a gente pode mudar isso, a gente não é lugar nenhum. Então, a gente acredita na força que o paciente tem, dele se informar, dele ir atrás, né? De ele se empoderar e saber que existe, sim, como ele aqui está falando com a gente. Então, é importante, sim, essa informação e quem sabe a gente não vai conseguir mudar esse cenário, né? Muito em breve. Doutor Filipe, o Phil, a LMA não é uma doença única. E aí, a Luciana, que se trata aqui na Santa Casa de São Paulo, ela quer saber por que é importante, se é importante ela saber o tipo dela e por que, se isso muda o tratamento. Então, Luciana, boa noite. Então, é uma extensão um pouco do que eu estava terminando de falar da pergunta do Alberto, né? Realmente, são vários tipos e subtipos e sub-subtipos de leucemias mieloides, né? Existe uma questão acadêmica, né? De entender que tipo, que grupo, que célula, que isso, que aquilo. Às vezes, essas sub-subdivisões ou essas diferenciações não impactam no tratamento que vai ser feito ou oferecido, mas às vezes impactam. Então, a gente está vendo isso agora, cada vez mais, que existe um impacto nessa definição, nessa classificação em relação ao que vai ser feito em termos de tratamento. Por exemplo, essa menina mais jovem que eu falei pra vocês, que teve uma alteração até relativamente discreta no hemograma, mas na hora você vê o hemograma, você vê que tem uma alteração que a gente diagnosticou com uma leucemia mieloide aguda. A gente fez essa classificação, né? Essa subdivisão, esses exames todos, e a gente identificou com base em toda essa avaliação que ela é uma paciente que pode ser tratada somente com quimioterapia. Ou seja, ela não precisa receber um transplante de medula óssea. Então, isso foi... Essa é a próxima pergunta que nós temos aqui. Então, eu já estou... Porque, na verdade, Cris, de certa forma, todas essas informações, elas são interligadas, né? Então, não dá pra... Eu sei que as perguntas são separadas, mas o fluxo de informação, quer dizer, o conceito, ele é único. Então, essa estratificação de risco, ela é importante por conta disso. A gente sabe hoje que não é todo tipo de leucemia, e a mieloide que precisa ir pra transplante. Mas a gente sabe que tem tipos que precisam. Então, se você, por exemplo, se não caiu, no caso dessa paciente que teve uma alteração citogenética muito específica e ela não teve outras alterações, aí você pode realmente estar falando num cenário de transplante de medula óssea. Então, vamos supor que o risco é intermediário, ou o risco mais desfavorável. Por conta dessas avaliações, aí a gente senta com o paciente e fala, olha, a gente vai fazer o tratamento inicial com quimioterapia, esse é igual pra todo mundo, esse é igual pra todo mundo, o tratamento de indução. E aí, conforme esses resultados forem retornados, a gente vai decidir lá na frente, na fase de consolidação, que é após esse primeiro mês, a partir do segundo, terceiro mês, o que a gente vai fazer? Se é químio, ou se é um transplante de medula óssea? Pra complementar um pouco a pergunta, existem hoje algumas alterações moleculares ou da genética que a gente consegue identificar o diagnóstico, que já existe terapia alvo ou específica pra esses tipos e subtipos de leucemia. Isso é uma coisa que é mais recente, não é uma coisa de longa data, então é uma coisa que tá começando a aparecer agora. Não se esqueçam, pra todos que estão ouvindo aqui, que o campo da leucemia meloide ficou muito estagnado e parado por muitos anos. Se você olhar os esquemas que a gente usa hoje pra indução, ou seja, aquele primeiro tratamento na leucemia meloide, ela é quase igual àquele que era utilizado na década de 70 e 80. Então, aí você fala, poxa vida, mas não avançou, a medicina achei que tava tão moderna, roubou a inteligência artificial. Sim, mas não foi por falta de tentativa, muito se tentou, só que realmente não houveram esses avanços até cinco anos atrás. E de cinco anos atrás, realmente a gente começou a ver que houve alteração. Isso por conta do melhor entendimento da biologia dessas células que permitiu com que nós enxergássemos esses subtipos, que antes a gente não enxergava, antes era tudo uma coisa única. Então a gente meio que tratava todo mundo igual. Agora que a gente começou a aprender que, na verdade, não é tudo a mesma coisa. E essas diferenciações, e essas classificações nos permitem enxergar cada uma delas, ou pelo menos algumas delas, de uma forma diferente e começa a vir tratamentos específicos. Então, isso que a gente tá conversando agora aqui, se fosse há cinco anos atrás, ia ser uma live mais boring, mais chata do mundo, porque a gente já tá falando de coisas de décadas que não mudou. Mas a coisa tá avançando, isso tá melhorando. Eu sei que você já falou, mas eu tenho duas perguntas aqui pelo WhatsApp, e uma eu vou por até e a do Facebook aqui, porque é só pra gente clavecer de novo a Selminha, e mais duas pessoas perguntando se o teste é pelo SUS. Então, gente, ele já falou que não é coberto pelo SUS, nem pelo Fundo de Saúde, mas alguns serviços possuem, né, projetos, programas, estudos, em que talvez vocês possam ter acesso. Tá certo? É isso mesmo. Sim, e obviamente que a comunidade médica tem salientado a importância desses exames, né, isso é dito, é discutido nos congressos, e obviamente os pacientes, né, sabendo dessas ferramentas, e sabe o que é interessante, Cris? Que essas ferramentas, que até cinco, sete anos atrás eram super caras, até nos Estados Unidos, caiu demais o preço, porque a tecnologia realmente avançou tanto que barateou demais essas técnicas, e hoje consegue-se fazer extrair essas informações genéticas a um preço que é, sei lá, 10, 20, 30, 50 vezes menor do que há 10 anos atrás. Então, isso realmente acaba ajudando, mas essa conscientização, que talvez seja o mais importante dessa pergunta, para impressionar realmente que isso é uma coisa que precisa ser feita. O custo é sempre, né, uma consideração, mas está se tornando cada vez menos, né, porque hoje a gente sabe que a gente consegue fazer sequenciamentos ou análises genéticas a um custo muito menor do que 5, 10 anos, até ano passado já caiu o preço, né, então, isso é uma coisa importante. São exames que vieram para ficar, e cada vez mais a gente está utilizando essa ferramenta para tomar nossas decisões. E a Valesca Medeiros, que foi a pessoa que fez a pergunta aqui falando do teste, Valesca é o seguinte, que ela falou, o médico não ofereceu, meu irmão não fez porque não foi oferecido, então ela acha assim, porque achou que a gente não tinha recuso. Se você sabe que você precisa do teste, se o médico não vai pedir porque ele acha que você não tem condições, você vai e fala para ele, olha, e o teste que tem que ser feito? Gente, a gente tem que ir atrás do que a gente quer, né? Então vamos brigar para isso mudar. A gente fala do teste, a gente oferece, aí entra um pouco naquela questão do custo, do acesso, e tem pacientes que realmente têm dificuldade, a gente tenta criar algum mecanismo, às vezes dá, às vezes não dá, o ideal realmente é ter algum estudo, um protocolo, algum tipo de diferenciamento, eu sei que muitas universidades, hospitales, escolas têm isso, e isso ajuda, mas não universaliza, não universaliza, mas eu tenho certeza que você, sabendo desses testes e perguntando, o médico vai saber exatamente do que você está falando, e aí a questão realmente de ver do ponto de vista da operação, isso da parte prática do laboratório, muitos exames não são feitos nas suas cidades, porque são exames mais sofisticados, eles têm que ser encaminhados para laboratórios maiores, em cidades maiores, até por uma questão da operação, isso é feito de rotina, eu vejo cada vez mais pacientes em diversas regiões do país que chegam já com essas avaliações que foram, que foi coletada no Pará, ou em Recife, ou no interior da Bahia, que o laboratório enviou para São Paulo, então eu vejo que isso tem ocorrido cada vez mais, mas como qualquer tecnologia relativamente nova, não é uma coisa que acontece no estralar dos dedos, isso é, requer uma certa permeação, uma certa capilarização, até com que isso chegue realmente a todos os cantos. bom, vamos falar um pouquinho de tratamento, a Viviane está contando aqui para a gente que o marido dela teve LMA e ele fez transplante na BP com o doutor Fábio Pires. Ótima escolha de centro e ótima escolha de médico, eu fico muito contente, espero que que ele esteja indo bem, o teu marido, ele foi transplantado, vamos dizer assim, no epicentro, no olho do furacão da pandemia, porque março realmente foi o mês que, março desse ano, se foi março desse ano, foi realmente o mês em que a gente foi pego aí com esse tsunami, tivemos que mudar aí rapidamente todos os nossos fluxos e processos aí para garantir ao máximo a segurança dos pacientes, dos médicos, dos colaboradores, da enfermagem, da equipe multidisciplinar, enfim, todo mundo que trabalha na BP, a gente conseguiu fazer isso nos meses de março e abril e a gente retomou nossas rotinas aí a partir do finalzinho de abril e maio e agora a gente já voltou ao normal, né, com todas essas mudanças, mas eu espero que ela está indo, e ela respondeu ele está ótimo, ainda bem, entendeu? Então eu fico muito contente. Ficamos presos por um mês dentro do quarto, literalmente. É você e todo mundo, né, hoje realmente a forma de nós fazermos o transplante teve que mudar, né, lembrando, né, que o paciente hematológico e o paciente de transplante, né, o que está indo para um transplante, ele já era um paciente que já se isolava, ele já era um paciente mais ou menos isolado, né, porque todo mundo sabe que a imunidade está bem baixa, então já era um paciente que já era muito mais consciente dessas coisas aí, né, de ir em público, de evitar lugares muito cheios de pessoas, então isso já aconteceu pré-pandemia com o paciente hematológico de uma forma geral, então o paciente e os familiares já estão, de certa forma, educados para isso, mas obviamente que a pandemia acentuou tudo e nós tivemos que realmente adotar uma série de coisas num período relativamente curto, a gente fez todas essas recomendações públicas, né, essas recomendações que a BP fez foram publicadas em notas técnicas, a primeira foi no dia 20 de março, né, então foi no mês, a gente ficou uma semana só e a gente publicou no site da BP em nota técnica todas essas alterações que foram implementadas no programa de transplante e aí a gente fez uma atualização agora em agosto, no meados de agosto, porque a coisa realmente deu uma melhorada, né, a gente tem visto bem menos casos e a gente começou a adaptar de acordo com os dados da comunidade, enfim, mas obrigado pela experiência e torcendo aí para ele continuar e firme e forte. Tá certo, vamos pegar esses nossos últimos cinco minutos para falar no que mudou no tratamento da LMA de cinco anos para cá, porque quando a gente olha ainda tem muita quimioterapia que é usada, padrão, né, que a gente fala em terapia alvo, então eu queria falar um pouquinho disso, explicar para quem está assistindo a gente qual é a diferença da quimio padrão e de uma terapia alvo, enfim. O que vocês precisam saber então nos últimos cinco anos que é a pergunta da Cris? As coisas estão mudando, a gente ainda usa quimioterapia, quimioterapias antigas, né, no tratamento da leucemia, ainda faz parte importante do armamentário, mas a coisa, e a questão do transplante também que a gente já realiza há muito tempo, então os protocolos de transplante vêm melhorando, né, a questão do doador, doador aparentado, não aparentado, o apidêntico, então isso também tem melhorado, mas para tratamento medicamentoso da leucemia tem melhorado sim, os alvos, que nem a Cris mencionou, eles já foram descobertos, hoje a gente tem tratamentos específicos para alvos específicos, existe uma mutação que se chama FLT3, que existem drogas em primeira linha, que já são desenhadas para esse tipo de mutação, que é uma mutação de alto risco, que não é boa, mas os alvos aí permitem terapêuticas, hoje está tendo, inclusive, o lançamento de uma medicação chamada guilteritinib para FLT3 na recidiva, isso está chegando no Brasil de uma forma rápida, foi aprovado nos Estados Unidos recentemente, já está chegando no Brasil, inibidores de FLT3, tem inibidores de IDH, que é uma outra mutação também que, que também já é reconhecida, que também já tem droga, essa não chegou no Brasil ainda, tem drogas como venetoclax, que são anti-apoptóticas, são classes de drogas que, novas, inovadoras, que estão tendo atividades bastante importantes na inibidores de apoptose, nas leucemias mieloides, ninguém imaginava que essa classe de drogas ia ter atividade em leucemias mieloides, então inibidores de FLT3, inibidores de ADH, inibidores de apoptose, tem uma só, uma droga ainda nessa classe, mas a gente já está incorporando isso em leucemias mieloides do paciente de mais idade, do idoso, que não consegue tolerar a quimioterapia mais intensa, mas também estamos aplicando em pacientes mais jovens com LMA de maior risco, então, e tudo terapia alvo e biológica, sem ser químio, que estão sendo feitas ou isoladas ou em combinação com agentes quimioterápicos, então tem vários estudos agora que foram apresentados nos congressos ano passado e esse ano explorando essas combinações desses agentes e a gente já está vendo resultados bastante interessantes e promissores, então é possível que nós, possível ou não, nós iremos melhorar os resultados finalmente, depois de décadas de nada que melhorou, agora a gente está começando a ver realmente drogas que estão conseguindo modificar a história natural da doença. O quimioterapia ainda é um armamento importante, mas agora a gente está vendo as associações e provavelmente daqui uns anos a gente vai estar vendo cada vez menos quimioterapia no momento em que essas novas drogas estão começando com anticorpos, anticorpos é uma coisa muito pouco explorada nesse hemeloide, agora a gente está vendo anticorpos combinados com quimioterapia que estão dando resultados muito interessantes, outras formas de estimular o sistema imunológico, então isso está acontecendo now, agora, a gente está vendo isso apresentado nos congressos agora como dados preliminares, e eu não tenho dúvida que a gente vai ver mais disso no final desse ano, ano que vem, e vocês vão estar ouvindo, e vocês por estarem nessa live, já estão na frente de todo mundo aí, porque vocês já ouviram falar dessas combinações, das classes de drogas, e o que está acontecendo agora, e o que a gente vai esperar aí nos próximos meses e anos. É, não, isso é fantástico, né, e é como você disse, as coisas estão mudando muito rápido, e que bom, né, gente, que bom que a gente vai ter mais arsenal para tratar a LMA, mais esperança, mais efetividade, para que todos vocês possam ter uma vida super bacana, com muita qualidade, né, doutor Filipe? Enfim, doutor Filipe, eu quero agradecer sua participação. Eu que agradeço, imagina. Tem alguma mensagem que você quer deixar aqui para quem está assistindo a gente? Olha, eu acho que o momento da medicina, eu fico realmente, olha, quando eu falo que não teve muito avanço, eu vivi essa época sem avanço, eu vi a frustração de protocolos, eu mesmo participando de vários protocolos, desenvolvendo estudos, colegas e nada, 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 nada. Finalmente, a gente consegue ver agora quebras nesse sentido de melhorias que estão sendo rapidamente adotadas, eu estou bastante esperançoso no cenário de neoplasias meloides, nas semelias meloides, que a gente seguramente vai avançar, está avançando, e que a gente vai estar podendo ofertar mais para os pacientes nos próximos anos, e provavelmente precisando menos do transplante, nesses casos, no momento que as terapias medicamentosas aí vão avançando. Eu estou bem confiante, eu estou feliz que eu estou vivo, praticando na atividade, na ativa, vendo, tendo oportunidade de participar de tudo isso, e obviamente oferecendo e trazendo para os pacientes essas inovações, essas melhorias. Obrigada, gente, não esqueça que o que a gente quer é que vocês tenham uma vida melhor, não importa o desafio que esteja na frente, contem com a gente, a gente está junto nessa. Doutor Filipe, qualquer dúvida, vocês podem mandar e-mail ou atar para a gente, e aqui, está aqui a Juju, também agradecendo aqui você, tá? Obrigada, doutor Filipe, boa noite a todos vocês. Obrigado, se cuidem, viu? Se cuidem. Obrigado.